Fala galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu tenho uma notícia Que vai agradar muita gente Principalmente o pessoal do canal Que gosta de... Que gosta do... Da série Foucault Brasileiro Eu vou reiniciá-la É... Vai ser de um jeito melhor Vai ser de um jeito mais... Eu vou tentar trazer mais informações Mas de qualquer jeito eu vou reiniciar Por quê? Porque dessa vez Eu vou tentar trazer uma parada mais ordenada Eu vou literalmente Fazer uma... Fazer uma organização Para cada ser, por quê? No Foucault Brasileiro Por mais que tenhamos vários seres E não tem uma lista exatamente para definir A gente tem classes Por assim dizer A classe das cobras A classe dos seres aquáticos A parte... A parte dos seres de floresta Então tipo assim A gente não tem necessariamente uma hora Tipo isso aqui... Não... Não tem isso Mas a gente tem classes O ambiente O jeito que age Então... Para ficar uma parada mais organizada E ao mesmo tempo O mais completo possível Eu não prometo que eu vou necessariamente Trazer um conteúdo super aprofundado Mas eu vou tentar fazer uma... Vou fazer uma série melhor Do que a que eu fiz antes Beleza? É... Qualquer outro vídeo que eu já tenha feito antes disso Eu vou deixar Porque essa aqui vai ser Não vai ser uma... Tipo assim... Não vai ser uma re... Uma re... Uma re gravação da série antiga Não exatamente Essa série vai ser um reboot Vai ser um reinício Da série antiga de um novo maneiro É o mesmo conteúdo Só que numa nova forma Então não tem porque Eu acabar... Não tem porque eu apagar as outras O que tá lá, tá lá Eu só vou fazer do jeito melhor Beleza e... É isso Aguarde aí O primeiro vídeo Eu vou fazer... Eu vou começar com as cobras grandes Porque... Só pra manter uma ordem mesmo Eu não vou fazer isso aqui nem por tipo assim Ah, vou começar disso aqui Por causa do motivo não É só uma ordem que eu... Que eu... Que eu criei Que eu montei aqui E que de qualquer jeito vai ficar bem organizada Então... Beleza? Aguardem os vídeos aí E... Bem-vindos... A série focura brasileira do reboot Não vai ter isso só Mas não vou colocar reboot Porque senão vai ficar... Muito grande pro título Mas... Bem-vindos ao reboot da série focura brasileira Beleza? Aguarde aí Valeu!